Breaking news pra você aí que quer migrar por New South Wales, eles acabaram de liberar a regra do 491 do visto regional. Vem comigo! Apesar da gente não estar dando uma notícia de Victoria, Victoria resolveu aparecer aqui, fazer parte disso aqui. Foi liberado dois pathways, dois caminhos possíveis pro 491 no estado de New South Wales. O primeiro pathway é de aplicação direta, você entra em contato com eles e você faz a aplicação. E o segundo pathway é através de invite, que é o que é mais comum, né? Você coloca uma EOI e você aguarda o convite. Nós temos um requisito geral para os dois pathways, que é... Filha, por favor, concentra aqui na notícia que a mamãe está dando. Está levando aqui o trabalho muito na palhaçada. Além dos requisitos de um visto 491, que eu já conversei sobre isso com vocês, o requisito extra que New South Wales está falando, que está pedindo, é estar lá há três meses ou se você está fora da Austrália, está residindo fora da Austrália há três meses. Agora vamos aos requisitos de quem vai aplicar direto, não é você que vai aguardar um convite. Para qualificar, você tem que estar nos últimos 12 meses trabalhando para o mesmo empregador na sua área e fazendo 70 mil ao ano ou o pró-rata se você não faz as 38 horas por semana. Quer aumentar suas chances de migração, garantindo 20 pontos a mais pela prova do PT? Comenta PT, que eu te ajudo com isso, como eu já ajudei mais de 650 pessoas. Bora!